Salve, salve rapaziada, aqui na quebrada é só o Mateus, só o moleque monstro, tá ligado? Segura a cintura, quer fuga, calma, minha vida não está de taigueira Só quero passar nas viatura, puxando o grau, descendo a ladeira Tipo o casal Bonnie e Clyde, eu sou criminoso e ela é criminosa Enquanto eu tô no toque, pique GTA, ela vai com a pistola Enquanto eu tô no toque, pique GTA, ela vai com a pistola Só bololô, rantantã e vral, vral, vral Só bololô, rantantã e vral, vral Achei que me completa nas minhas loucuras do grau Só bololô, rantantã e vral, vral, vral Ontem ela brincou com meu sonho, hoje ela quer rebolar pra me dar prazer Tudo é questão de tempo, só basta você ter O que? A Transalp na garagem, enjoar nos trajes O dinheiro é a ação das cadelas, é hoje em que eu vou bancar todas elas O curso, o ponteiro é G, os bico fica em choque Tabelo na degradê, o fardamento é da Oakley O cordão é Cartier, graças a Deus hoje eu posso Sem desmerecer ninguém, o funk é nosso foco Pose pra foto com a fã, marca o Yuri no Instagram O corre rendeu, hoje em nós é mídia Aproveito hoje, não sei amanhã, mas sigo com a mentição Vou falar baixinha antes que eles copiam Pose pra foto com a fã, marca o Yuri no Instagram O corre rendeu, hoje em nós é mídia Aproveito hoje, não sei amanhã, mas sigo com a mentição Vou falar baixinha antes que eles copiam Tá ligado, tá ligado, então vem nós Mas se você não tá ligado, moleque mandando rima agora É o Douglas SP que tá aqui com os parceiros Vou mandando agora Se liga meu mano que eu quiser Se liga, não tô ligado, vai Ó, ó, está farturando, jogando dinheiro avanço Olha o naipi que nós tá, olha a condição que nós tamo É só captiva, o craze e o acira Se você olhar no banco de trás, olha como tá As nossas minas, só de pulo do gato O diet hard, ela quer furgar E o ti destaca no rosto A evoca 24k, sabe por que vai? Olha eu ser amigo, mas não posso confiar É, sei bem quem está comigo Esses vou sempre lembrar, ó Vários dizem ser amigo, mas não posso confiar Sei bem quem está comigo Esses vou sempre lembrar, ó Nem todo sorriso quer dizer que eu tô bem E vários amigos iludidos pela de cem Na minha fase boa tinha vários do meu lado Até falso amigo me chamava de aliado Agora a verba caiu, os amigos sumiu De novo aquele velho ditado Agora a verba caiu, os amigos sumiu E de novo aquele velho ditado Maldito homem que confia no homem Nessa selva de pedra você vale o que tem, né? Maldito homem que confia no homem Nessa selva de pedra você vale o que tem, né? A vida é um jogo, se liga então não mostra Ninguém vê tua luta, mas comenta tua vitória A vida é um jogo, se liga então não mostra Ninguém vê tua luta, mas comenta tua vitória Maldito homem que confia no 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 homem que conf Tá ligado? É boladão o Telet, tá ligado? Tamo junto!